Educação não é uma coisa só didática, você pode se divertir aprendendo também. Eu acho que você só consegue pensar na sua vida de uma forma diferente a partir do momento que você vivenciou, ouviu, ouviu informações diferentes da que você geralmente tem no seu dia a dia. Só a partir desse momento é que você consegue olhar para a sua própria vida com olhares positivamente mais críticos e dar essa oportunidade às outras pessoas justamente de ver universos que muitas vezes não estão no dia a dia delas, faz com que elas aprendam da sua própria vida, da sua própria existência. Eu não falava assim que você vai fazer espetáculo com um público diferente, mas eu percebi um público extremamente educado, um público extremamente atento, um público extremamente curioso naquilo que estava acontecendo. Uma plateia muito inteligente, porque a gente percebe que esse espetáculo, dependendo do lugar onde você faz, existe, digamos assim, o karma coletivo dos lugares onde você vai. Então determinado grupo de pessoas se diverte com mais, ou com uma piada a mais, ou se diverte mais com a trama que está acontecendo, mais do que as piadas em si do texto, ou se envolve mais com determinadas partes do espetáculo ou não. E aqui a gente teve um público extremamente silencioso, escutava muito bem o texto, as pessoas falam tanto sobre isso atualmente, do teatro, sobre a dificuldade que as pessoas têm de escutar. Geralmente as pessoas querem falar muito, as pessoas querem escutar pouco, e aqui a gente teve um público extremamente cuidadoso, educado, muito silencioso para escutar essas informações, se divertindo bastante com o espetáculo, que é a característica do espetáculo do Neil Simon, do Estranho Casal.